A hora do povo já está no ar Boa tarde meu povo, é verdade que a Titela vai voltar? Todas nós estamos com saudade dela, o programa não é o mesmo sem ela Eu gostava daquele programa, a hora do povo, quando era o Titela, aquele magrinho muito engraçado Oi, sou Joelma Silva, moradora do residencial Vila Paraíso E eu adorava a hora do povo, quando tinha aquele gordinho, aquela loirinha e o Titela Gente, fazia o maior sucesso, então é bom que eles voltem Meu nome é Leandro, eu sou do bairro Cangalheiro Eu gostava do programa quando era Cida Rodrigues Alô, sou Antônio Carlos, do bairro Cangalheiro E queria que você voltasse, Cida Você é hilária, você faz o povo sorrir Volta o teu programa aí, Cida Nós estamos aqui aguardando, viu? Você é legal, Cida, o seu programa é 10, valeu! Tirei a máscara aqui só para falar com vocês rapidinho Para quem não sabe, eu retornei ao sistema de comunicação Guanaré E sabe voltar depois de tanto tempo? Pois é, eu dei uma saudade do programa A Hora do Povo Com o gordinho, com o Augusto Neto Tinha a Titela também, nossa, era muito engraçado Tá uma saudade gostosa, sabe? Podia voltar, né? Eu gostava daquele programa A Hora do Povo Quando era Augusto Neto, aquele gordinho Eu gostava daquele momento E aí Música Com o microfone e tudo! Vocês pensavam que era quem? Sou eu, abestado! Estou de volta aqui na TV Guanaré! A partir de agora, tem o programa Hora do Povo, reestreando aqui com a sua trupe de volta. Eu sou Augusto Neto e é uma honra estar com você aí na sua casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar nos recebendo aí na sua casa. E no programa de hoje a gente tem uma entrevista exclusiva, voltando aí o nosso programa com chave de ouro, uma entrevista hoje exclusiva com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que vai estar aí falando conosco sobre os últimos acontecimentos que têm acontecido aí na sua vida, sobre os projetos futuros para a nossa cidade de Caxias e muitos outros assuntos. Eu estou de volta, Augusto Neto, e tem muito mais conteúdo e mais gente aqui conosco voltando também. Está no é o programa Hora do Povo. Boa tarde! Boa tarde! Vai ser o Titela, aí vai ser eu. Olha, já tem o Titela aqui. Minha filha, estamos de volta! Para a alegria de vocês de casa, não é? Para a alegria de todos, também o meu vestido está de volta. Está para andar sozinha esse vestido aqui. Se alguém se lembra, quase dois anos atrás... A long, long time era grande. Era a mesma coisa aqui, não mudou nada. Está para andar sozinha esse vestido. É o caldo, não é, minha filha? É o caldo, mas é o caldo de saudade. Você já voltou com um sorriso estampado no rosto aí? Votei, com um sorriso em segurança, né? Muito bem. Olha, eu estou aqui um pouquinho distante da Titela, minha máscara está aqui. Está todo mundo aqui seguindo os protocolos sanitários, tá? Para que a gente leve para você, a partir de hoje, reestreando aqui com o Augusto Neto, com a Titela, o nosso programa A Hora do Povo. Que bagunça é essa? Está ouvindo aí? Briga? Gente! Quem está brigando aí, meu irmão? Calma, eu estou aqui, mas não precisa brigar, não. Tem para todos. Tem para todos nós. Quem está brigando aí? Quem é? Está uma confusão aí. Lá fora. O que foi, meu filho? O que é que está tendo aí? O que é? Eu preciso entrar. Você não pode entrar. Não é reestrido aqui no momento. Reestrido? Como assim? É briga? Quem é? Olha quem está ali. Barraram, barraram a mulher, barraram. O programa já está começando. Você não pode entrar. Já começou a entrar morrer. Mas eu não estou entendendo. Como assim? Como assim? Deixa a mulher entrar, rapaz. Superior, meu Deus do céu. Como é que eu faço? Ela já começa bem, né? Eu tenho que entrar. Sendo barrada aí. Eu posso entrar. Eu posso entrar. Eu tenho que entrar. Dá um chute nele, doida. Joga ele aí na... Corre! Por favor, não quer deixar ele entrar, não, homem. Vem cá. Tá. Olha aí, para fechar o trio, parada dura. Vai para o primeiro dia, para um negócio desse comigo. E ela, para não perder a mania. Ela e seus vestidos samambaia, que... É uma mulher samambaia, gente. Ai, gente, que boa, né? Agora eu gostei da máscara, viu, Cidinha? Vascaína. Vascaína. Vascaína, do Amin. Na sofrência, mas não larga. Não larga, não. A gente tem que ter na alegria, na tristeza e na doença. Cidão Rodrigues, estamos de volta aqui com o nosso programa Hora do Povo. A repórter do Povo está de volta, a Titela Augusto Neto. A partir de hoje, estamos reestreando aqui esse trio Parada Dura, que foi quem começou todo esse programa, né? Nós começamos essa trupe aqui, fizemos muito sucesso e a gente conta, conta demais com a sua audiência. Quem foi que te disse? Quem fez sucesso? Eu achava. Sei quem foi que te mentiu desse jeito. Nós fizemos sucesso. Eu achava, fazia, fazia não. E aí o povo falava na rua aí, cara, você filha, quando é que tu volta? Moço, ontem eu já comecei a fazer minhas enquetes, né? Maravilha. Tem hoje? Hoje tem. Tem TVT, meu filho? Tem, tem TVT. Tem? Tem TVT. Agora? É? Vamos começar então? Pode chamar. É um revival? É um TVT meu aí, tá gente? Vem nas enquetes. Vamos lá. Então vamos começar o nosso programa com o Cheve de Ouro aí, trazendo a repórter do povão, Cida Rodrigues, pra você aí na tela. Vamos lá. Opa. Ela pensa, né? Ela pensa, a mulherzona aqui perto sentada, né? Filmado, não é? Olha. Mulherzona aqui, aí a de casa vê. Não é o que eu tô dizendo. Mas não vai apanhar não, né? Eu disse que nós vamos melhorar a unha aqui. Apoia. Apoia, mas é pouco. Saiu uma pesquisa? Essas pesquisas que a gente só vê no programa A Hora do Povo, né? O casal que bebe junto é mais feliz. É, né? É. O casal que bebe junto é mais feliz. Será assim é? Mas é que segundo saiu uma pesquisa agora, né? É um estudo que o casal, o casal que bebe junto é mais feliz. Você concorda? Concordo. Porque se eles embriagarem, mas eles não tem como brigar. Porque eles gastaram o dinheiro, foi eles dois. Você bebe junto com a sua senhora? Eu vejo. Agora deixei mais, bebei mais ela. Mas bebeu mesmo. Sabe a idade vai vencendo, né? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Não, é bom mesmo. É feliz mesmo. É feliz, né? É feliz. Mas o que mais vocês fazem juntos? Não, é só me mandar mesmo, não. Andar junto. Fazer o leque que nós vamos, é junto. Dorme junto? Ah, dormir só dorme junto. Agarradinho. Eu só sei dormir agarrado. Da união, nessa força, é a prosperidade. Até mesmo na mesa de bar, né? Não sei se eu. Você bebe com a sua esposa? Você é casado? Não, sou viúvo. E é duas vezes. Matou duas vezes. Não, a morte. É legal, sabe? Mas beberia sempre com o seu parceiro? Bebo sempre com ele. Aí depois tem um negócio assim melhor. Fala sim, com certeza. A convivência, né? A convivência diária. É, influi muito nesse lado aí. É porque aí a bebida ajuda. Aquele amor, daquela... Às vezes aquelas coisas que tem pra trás. É, a gente fica falante. A gente fica apaixonado. Aí, naquele momento aí a bebida ajuda. Chame sua senhora pra beber com o senhor. Um dia você disse, aquela moça falou da pesquisa e a pesquisa é verdadeira. Mas aí não vai dar certo. E aí eu vou beber mais você e aí é pior. Comigo não dá certo mesmo, não. Com a sua esposa. Muito bem, tá aí, ó. Voltamos aí pra relembrar, né? A repórter do povão que já esteve nas ruas. Semana que vem tem um catch novo. Gravando coisas boas aí, novidades. Essa semana toda vai ser só um TBT, viu, gente? Mas na próxima semana, com certeza, com fé em Deus, muita coisa nova. Ela já volta a semana com preguiça. Não quis trabalhar, não. Um negócio de TBT. É um dos nossos melhores momentos do programa, trazendo aí as coisas mais engraçadas que a gente fazia. O que é isso aqui na boca dela? É minha boca. Fecha aqui na boca da Titela. Fecha aí, ó. É pra combinar com a minha maquiagem. O que é isso aí na sua boca, Mephi? Tira o microfone embaixo aí. Isso é a sua boca? É. Fala aí no microfone. A minha boca com a combinar com a minha maquiagem. E boca ridícula, essa boca aí. Ah, Maria. E essa make aí? Quem fez essa make? Essa make foi o meu amigo. Minha amiga Rodriga. Rodriga make? Foi a Rodriga que fez essa maquiagem. Vá, vá. Obrigada, amiga. Ela também joga pedra com a mão esquerda? Não. Ah, então pronto. Tá explicado. Você tinha um texto. Muito bem. Olha... A gente joga no mesmo time. Falando aqui de enquete, né? A produção pediu pra me falar da enquete que eu fiz ontem, que vai sair na próxima semana. Sobe o Pix. Pix? Você erradeu o seu Pix? Um ano de anjo. Erradeu? Acho que eu gosto de receber um Pix. Tu gosta de receber um Pix? Ah, ela não dá não. Ela recebe o Pix. Você de casa gosta de receber o Pix? É. Amanhã. Vai amanhã? Não, segunda. Próxima semana. Muito bem. Próxima semana. Gente, tá no nosso programa Hora do Povo. É uma honra demais estar com você de volta aqui na TV Guanaré. A partir de hoje, esse trio Parada Duro aqui, levando informação e um pouco de entretenimento aí na sua tarde. Nesses momentos tão difíceis que o mundo está passando, a gente vai tentar levar um pouquinho de alegria e também de conteúdo informativo pra você, tá bom? Olha, a gente vai fazer um intervalo agora e agora, e a gente volta aí no próximo bloco já trazendo a entrevista aí com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Titela? E muito mais uma cacada também nos próximos blocos. Daqui a pouco a gente sai aqui... Cida Samambaia. Vai ser um prazer receber o nosso prefeito aqui, já começando o programa com o estilo lá em cima, viu gente? Obrigado. Mas tu gosta de pegar o pix, né? A gente volta já já, não sai daí não. Se bater de frente vai ser um jogando. Eu tô invocado com essa danada do lado. O gerador, ela tá jogando fácil. Tu sem malícia, daquele jeitão. Se bater de frente vai ser um jogando. Desce deslizando, sobe deslizando. E pra te provocar eu faço tudo te olhando. Desce deslizando, sobe deslizando. E agora pra falar de moda, se você acha que meu vestido é muito lindo e quer ter um vestido bonito igual o meu, saiba onde procurar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Roda aí o VT pra gente. Tá aí então, vamos então aqui falar do cartão de todos. Consultas a partir de R$ 24,00 com o Clínico Geral. Roda VT aí com o Luciano Huck. Uma parte hoje. Peguei agora e amanhã finaliza. Vamos falar agora da atual internet. Se você quer internet rápida e de qualidade, atual net. Roda aí o VT. Vamos então para mais um patrocinador do nosso programa. Drogarias Mais Econômica Mix. Medicamentos éticos, similares e genéricos. Ali na Praça da Matriz. Roda o VT. Falando de economia acida, vale lembrar também do Mix Atacarejo. Produtos de qualidade e excelente custo-benefício pra você, consumidor. Roda aí o VT pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, agradecer os nossos patrocinadores aí, o pessoal que nos ajuda a fazer esse programa aqui, o A Hora do Povo. Olha, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios aqui da TV Guanarela, nosso programa A Hora do Povo, com muita honra, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, está aqui gentilmente, pegando aqui carona até com o nome dele, ele gentilmente aqui nos concedendo essa entrevista, e a gente já começa aqui dando as boas tardes ao prefeito Fábio Gentil. Seja bem-vindo mais uma vez, prefeito, aqui aos estúdios da TV Guanarela. Boa tarde, Augusto, boa tarde ao sistema Guanarela de Comunicação, que sempre, muito prontamente, tem recebido todos nós para conversar com a população, e principalmente você, você que é telespectador, que é a fonte de tudo isso, que é o mais importante. Que está aqui para conversar conosco, para nos ouvir e ver aquilo que é interessante para você e para a cidade. Muito obrigado pela oportunidade, Augusto. A honra é sempre nossa, prefeito. Prefeito, o senhor, no ano passado, foi aclamado pela população e teve a sua administração aprovada. Os quatro anos da sua administração aprovada pela população, com a votação esplêndida de praticamente 80% dos votos válidos no município. Cerca de 51.741 votos aqui em Caxias. E, prefeito, como é ser o portador dessa confiança aí dada pelo povo? E o que o povo de Caxias também pode esperar aí do senhor nesses outros quatro anos? Meu, Augusto, só para fazer essa correção, 51 mil votos de diferença para o segundo... Exatamente. Perdoe, são 62 mil. Isso, 62 mil. Mais de 62 mil. A gente aproveita sempre, eu nunca vou me cansar de agradecer a você, que me reconduziu à função de prefeito para gerenciar o município de Caxias, para fazer sua voz valer dentro da prefeitura e dentro do que tange todos os órgãos do município. Muito obrigado a cada um caxiense que acreditou no nosso trabalho, que continua acreditando, que continua sonhando com dias melhores. E o que eu posso afirmar aqui, Augusto, é que neste novo mandato, nesses próximos quatro anos em que a população de Caxias me deu para gerenciar o município, posso afirmar e dizer a cada um caxiense que vocês terão um prefeito muito mais atuante, muito mais forte, muito mais decisivo, muito mais às ruas, buscando os caminhos para que nossa cidade possa continuar sendo a verdadeira princesa do sertão. Buscando os recursos necessários, junto ao governo do estado, ao nosso governador Flávio Dino, junto ao governo federal, através de nossos deputados federais, dos nossos senadores, não medirei esforços algum para que o Fábio Gentil, que sempre foi conhecido na cidade de Caxias como um batalhador, como um lutador, como um incansável, como aquele que acorda às quatro horas da manhã, vai continuar, da mesma forma, conduzindo esse município, acordando cedo, andando nos bairros, visitando a população. E trabalhando para que nós possamos ter aquela esperança que nós tivemos no resgate da nossa cidade, possa continuar seguindo firme e forte com esse mesmo propósito. Hoje, o Fábio Gentil, ele é muito mais forte do que o Fábio de antes. Com o aprendizado que nós adquirimos nos quatro anos passados, nós iremos trazer e transformar isso em realização em prol da população de Caxias, em prol de você, que me viu nesse momento, em prol de todos aqueles que esperam a cidade melhor. Muito bem. Só para colocar os números corretamente aqui, prefeito, foram 62.075 votos. Cerca de 78,17% dos votos válidos em Caxias. Uma diferença de 51.741 votos para o segundo colocado. Uma expressão muito grande. A maior votação recebida por um gestor público na história de Caxias. Parabéns. E ainda mais, eu sempre digo que foi uma avaliação da gestão. Na primeira gestão, a gente colocou o nosso nome. Na segunda, você é avaliado. E com essa avaliação, a população decide o destino, o que quer. Graças a Deus. Agora, eu tenho a obrigação não de ser um bom prefeito, mas de ser muito melhor do que eu fui na gestão passada. E de fazer com que Caxias tenha o melhor prefeito do estado do Maranhão. Muito bem, prefeito. É uma votação muito expressiva mesmo. O estado do Maranhão olhou novamente para Caxias como olhou em 2016. Cerca de praticamente 80% dos votos válidos. Sendo que tínhamos oito candidatos, contando com o senhor. E ter praticamente 80% dos votos válidos é uma aprovação esplendorosa. Está na história de Caxias isso aí. Sim, com certeza. Não tenha dúvida. Prefeito, a gente sabe também que o senhor tem enfrentado desafios muito grandes ultimamente. E eu gostaria de começar pelo drama familiar que o senhor tem vivido, que o senhor está vivenciando, na verdade. Com a perda do seu pai, há quase um ano atrás, nosso saudoso deputado das mães, Zé Gentil. E agora, recentemente, o senhor perdeu o seu irmão, Tomir Franklin Rosa, a neta. Que é o seu braço direito, como o senhor mesmo disse em depoimento já por aí, o seu segundo pai. Ambos cometidos aí pela Covid-19, infelizmente. O segundo grande desafio é enfrentar essa pandemia, né? Que assim como a sua família, outras famílias caxiennes também estão enfrentando essa luta. Mas o senhor também tem uma responsabilidade ainda maior do que todos nós, né? Que é trazer soluções, né? Como tem sido, como tem feito já há um bom tempo. E, prefeito, a gente gostaria de saber do senhor o que a gente pode esperar do prefeito Fábio Gentil, mesmo diante de tantas atribulações que o senhor tem vivido nos últimos dias, com essa perca familiar e tudo. E como a gente colocou aqui, o senhor tem esse desafio maior do que todos nós, que é trazer soluções para a gente. Afinal de contas, é o senhor que cuida de Caxias, é o senhor que cuida dos caxienses. O que é que os caxienses podem esperar do senhor, agora ainda, nesse enfrentamento que parece que ainda não tem um fim dessa pandemia? Eu quero dizer, Augusto, que o caminho político, esse viés político, ninguém é obrigado a segui-lo. Foi uma determinação minha, foi uma decisão minha de segui-lo. Minha filha, que é Amanda Gentil, já dizia para não entrar nesse caminho, porque o que ela teria visto é que vários prefeitos sairiam com o nome sujo e sendo chamados por alguns nomes que não condiziam com aquilo que ela esperava do pai dela. E eu dizia a ela, minha filha, eu vou entrar, mas eu vou sair lhe dando orgulho, orgulho de um pai que passou o seu mandato dedicado ao povo caxiense. Então, eu dizia isso à minha mãe, dizia isso ao meu pai, dizia ao meu irmão, tal amigo que faleceu. Mas dizia especialmente ao povo de Caxias, que eu vou continuar dando esse orgulho. Morando na mesma casa em que eu nasci, vivendo com as mesmas amizades que eu construí, trilhando o mesmo caminho que eu sempre trilhei. Eu sou muito temente a Deus, Augusto, muito temente a Deus. Já percebi isso, pai. Eu, a minha vida, quem direciona é Deus, eu sou apenas um servo. Eu sou apenas um servo que Deus colocou aqui na terra para ajudar na pregação da sua palavra, ajudar os seus filhos que ele deixou aqui na terra. E eu vou seguir esse caminho, continuando temente a Deus, sabendo que tudo que aqui eu faço, Deus está vendo. E Deus vai me conduzir. Então, passei e passo por dificuldades, é verdade. Perder um pai nessa pandemia não é fácil. Perder um irmão que era um irmão, um pai, um condutor, um conselheiro, um amigo. Meu irmão era tudo na minha vida. Não é fácil. Principalmente você sendo gestor de um município que as decisões passam pela sua mão. E passava pela minha e pelas dele. Um irmão que sempre se preocupou com a cidade, com o funcionalismo público, que não deixava atrasar salário e que sempre priorizou a cidade como um todo, porque aqui ele nasceu. E escolheu como cidade de vida. Então, a gente viveu tudo isso, machucou muito, doeu muito. Mas eu quero dizer a cada um em Caxias, que me escuta nesse momento, através dos canais de comunicação, que me vê através do Facebook, que me vê através da televisão, que vai passar essa imagem para frente. Que o Fábio Gentil, que vocês conheceram um dia, está muito mais forte agora. Porque o Fábio Gentil vai representar três em Caxias. O Fábio Gentil será três num só. Será o Fábio, será o pai Gentil e será o irmão Talmir. Esses três, juntos numa pessoa só. Trabalhando com um único objetivo. Trabalhando para que a cidade de Caxias seja vista como foi vista nos últimos quatro anos. Como sendo uma das cidades que mais desenvolveu. Como sendo uma das melhores cidades para se morar. Tudo que couber a mim, como ser humano, como filho, como pai. Tudo que couber a mim, como gestor público, será feito para enaltecer o município de Caxias. Não irei curvar os braços em momento algum. Quem joga contra nós é perca de tempo. Porque continua avisando a cada um. Que Deus tenha me abençoado e continuará me abençoando. Que Deus não dá fardo para quem não possa suportar. E tudo o que aconteceu comigo, que seja um exemplo para muitas pessoas. Que é necessário que nesse momento de dor e de pandemia, que nós possamos cuidar da nossa família. Cuidar do nosso povo. Tomar devidas precauções com os EPIs necessários. Com o uso do álcool. Com o uso da máscara. Evitando aglomerações. Evitando esse contato direto. O momento é disso. O município que a gente está trabalhando em todos os aspectos para diminuir essa pandemia. E nós temos conseguido de forma gradativa. Infelizmente, a notícia ruim se propaga muito mais do que a notícia boa, a notícia positiva. Mas nós temos trabalhado essas notícias boas como um todo. Reduzimos já nos hospitais, lá no complexo de saúde. Gentil Filho. Nos hospitais de campanha, da parceria do município. Fila de espera praticamente zerou, né? Zerou. Do município, com o governo do estado. Do prefeito Flávio Gentil, com o governador Flávio Dino. Do hospital macro-regional. Hoje, as internações já reduziram. Mas não quer dizer que nós vencemos o vírus ainda. Quer dizer, nós estamos trabalhando para vencer. E para que essa vitória seja efetivada, de fato, é necessário que a gente continue entendendo que todas as posições tomadas pelo poder público municipal no que tange a essas restrições em todos os aspectos não é com o objetivo de prejudicar ninguém. Mas é com o objetivo de salvar aqui o que a gente tem mais importante, que é a vida. É a vida inegociável. Tudo a gente consegue negociar. E aqui hoje, eu vou poder, se o tempo me permitir, falar de muitas ações boas que a gente vai poder fazer para resgatar a vida dos caixenses, dos comerciantes, a vida do nosso povo, a vida de você, que passa por dificuldade. Pode ser, e que eu não salve a vida de todos. Mas quer dizer que a minha parte será feita. E se cada um, se em vez de reclamar, se cada um dos políticos só sabe criticar, fizer um pouquinho da sua parte, nós iremos ajudar milhares e milhares de pessoas. E a cidade de Caxias será o espelho e o reflexo para todo o estado do Maranhão copiar. Porque você tem um prefeito que não tem medo, que enfrenta, que vai para a luta, que, diante das dificuldades, a gente faz com que a palavra crise, tirando o S, se torne CRI. E a gente vai criar. Criar caminhos para fazer com que o município possa enaltecer. Você não sentir a vergonha do prefeito que você escolheu. Você sentir a orgulho, porque esse aqui é autêntico e verdadeiro. Que o que eu puder fazer do meu para vocês, eu farei. Porque Deus já me deu muito através de vocês. Agora chegou a hora de retribuir. E eu retribuirei com o meu trabalho, com o meu amor, acima de tudo, com o meu respeito para cada caxiança. Prefeito, você falou de economia. E, coincidentemente, ontem, a Câmara Municipal, que desde ontem começou as suas sessões remotas pelo turno da manhã, aprovou o Refis, que não deixa de ser um auxílio ao comércio, aos empresários, aos lojistas, que estão com dificuldade em pagar os seus impostos. O Refis, que foi aprovado ontem, se não me falha a memória, vai dar um desconto de até 80%, se não me falha a memória, sobre multas e juros. Quem está com problemas para pagar os seus impostos. É mais um benefício que, nesse momento de pandemia, o comércio, com certeza, vai lhe agradecer. Claro, isso é importante, é tratar justamente isso, que a gente, as empresas, os comerciantes, os empresários, são os que geram empregos para a nossa população. E a gente sabe da dificuldade que ele tem passado. Então, eu, na função de gestor público, através da nossa Secretaria de Fazenda, nós encaminhamos a Câmara Municipal, que a gente aproveita para agradecer todos os vereadores, todos, sem exceção, que aprovaram, por unanimidade, esse prédio de lei, que é o refinanciamento de todos os impostos. Para as empresas continuarem vivas, é necessário que elas paguem seus impostos. E muitos não teriam condição de pagar. Então, a gente deu, através desse refinanciamento do Refins, além de um desconto que será oferecido, ele terá um prazo mais longínquo, mais distante, para poder parcelar e pagar seus débitos. Ótimo. Contanto que o nosso compromisso é limpar as empresas, junto aos impostos públicos municipais, e automaticamente abrir linha de créditos. E através dessa linha de crédito, ele possa fazer o investimento. Mas não é só esse não, Augusto. Eu vou estar encaminhando para a Câmara agora também um projeto de lei que é chamado Minha Casa Melhor Municipal. O que que contempla, prefeito, esse projeto? É, se faz questão de aqui em primeira mão, que eu ainda vou encaminhar para a Câmara, e sei que a Câmara vai aprovar, que os vereadores estão lá. É defensor da população caxiense, o que eu vou fazer? É em prol da população. O programa Minha Casa Melhor Municipal é uma cópia do programa da Rede Estadual, do nosso governador Flávio Dino, que ele dá um cartão para que as pessoas possam ir no comércio credenciado pelo município ou pelo Estado, comércio local, e através desse cartão eles comprem R$ 600, que seja gás de cozinha, que seja um botijão de gás, que seja algum eletrodoméstico, que seja para melhorar a sua casa e a vida da sua família. E o município vai dobrar, vai dobrar o que o Estado fizer. Se o Estado doar 100 cartões em Caxias, o município vai doar R$ 200. Se o Estado doar R$ 200, o município vai doar R$ 400. E eu quero, neste momento, convidar todos os prefeitos do Estado do Maranhão, 217 prefeitos, que procurem fazer o mesmo. Porque se Caxias pode fazer, os outros municípios também podem fazer. E chegou a hora, chegou a hora de a gente mostrar à população por que nós fomos eleitos. A hora do prefeito é essa. Então nós vamos ajudar. Então você já já tem a certeza absoluta que eu vou mandar para a Câmara. Após a aprovação, que eu sei que vai ser aprovada, nós vamos abrir o processo solicitatório. Eu acredito que no prazo de 60, 90 dias, no máximo, a Prefeitura de Caxias vai estar disponibilizando, através de sorteio, 100, 200 cartões, serão 200 famílias que serão beneficiadas para escolher dentro do comércio local esse recurso para aquisição. Aí você investe e coloca dentro do comércio de Caxias um recurso altíssimo para dar sobrevida aos comerciantes. Prefeito, me desculpe interrompê-lo, mas o do governo do Estado, se não me falha a memória, ele só permite compra de eletrodomésticos, se não me falha a memória. O de Caxias também vai permitir apenas a compra de eletrodomésticos? Ou ele vai abranger mais conteúdos? Assim, nós fizemos uma cópia do que é o projeto do governo do Estado. Porque a gente já tem outros programas sociais dentro do município em que a gente pode abrangê-los. Agora mesmo, nós vamos, nós estamos concluindo essa semana o processo solicitatório da merenda escolar, onde nós vamos dar um complemento de alimentação a todos os alunos matriculados na rede. É o kit, né? É o kit de alimentação. É o kit de alimentação. Então, assim, nós temos vários outros viés que ajudam as famílias que precisam. Quando a gente decidiu fazer uma cópia do projeto do governo do Estado, porque a gente entende que é um bom projeto, e que a gente precisa dar um fôlego para os comerciantes e os empresários de Caxias para que eles possam continuar contratando. É esse o nosso compromisso. E a pessoa vai lá e vai decidir o que ela quer comprar. Ela vai na rede comercial cadastrada e vai decidir o que ela quer comprar. Se tiver cadastrado na rede municipal, ele pode comprar. Se tiver cadastrado, ela vai cadastrar as lojas, porque as lojas precisarão estar totalmente adiplentes com o município. E é por isso que o Refis veio antes. Vai ajudar também. Porque o Refis vai deixar as lojas adiplentes e todas as lojas que tiveram adiplentes que quiser participar vai ter um cadastro no município. cadastrou. A gente vai dar o número de cadastrado e você vai na loja. O que tiver lá na loja você pode adquirir. A gente percebe que é até um planejamento. Você abriu o Refis para que as lojas fiquem adiplentes. Na sequência, você já tem a possibilidade de estar vendendo para o município. Aliás, para o povo, através desse programa. Hoje, Augusto, aqui é só de notícia boa. Graças a Deus. Eu só espero que eu tenha tempo para falar tudo. Se eu não tiver, eu vou voltar. Porque tem muita coisa boa para poder falar. Eu apenas comecei com o Refis para os empresários. Ah, mas alguém da população vai dizer mas não chega a mim lá do bairro Luísa Queiroz, da Fazendinha, lá da Vila Conquista, lá do DNR, lá da Cabana Céu. Chega. Porque se o comerciante tiver condição de melhorar e de investir no seu comércio, ele contrata mais alguém. Perfeito. E ele vai contratar justamente você que precisa de oportunidade de trabalho. Geração de emprego. Geração de emprego. A gente valorizando o comércio para o sentido menor. Os impostos municipais agora terão essa facilidade. Quando a gente coloca minha casa é melhor municipal. A gente vai colocar um valor muito grande no comércio de Caxias. Injetado dentro do comércio. Injetado na economia do município, na economia do comércio. Já tem esse estudo, prefeito? O valor? O valor é o mesmo valor do governo do estado. Do governo do estado. Então, duplamente o comércio vai ganhar. A gente vai dobrar. Eu entendo que o governador está fazendo em todos os municípios, então é um recurso muito alto. Mas eu fui do município. E eu quero conclamar aos prefeitos do estado do Maranhão que façam seu papel também. Que ajudem os municípios, que ajudem o seu povo. Foi para isso que nós fomos eleitos, para o nosso povo. Então, é uma outra notícia. Como também, já posso me antecipar, Augusto? Que agora, nós vamos começar, eu já autorizei o processo solicitatório, eu assinei ontem, através do nosso secretário de cultura, Leonardo Barata. e nós vamos abrir uma chamada pública para todos aqueles que são artistas locais, cantores, donos de banda, donos de esquema, todos que utilizam da sua música como semelho de vida, todos que participam da cultura, como o Bumeu Boi, a dança de apresentações, a dança da Lili, quadrilhas, todos terão sua oportunidade. E nós vamos fazer o nosso São João, no São João, que nós fizemos no ano passado. Vamos ter um local do município, lá no centro de cultura, que eu quero que esse ano seja no centro de cultura, para valorizar a nossa cultura. Nós vamos estar fazendo as nossas lives de apresentação, para que a gente possa conseguir pagar todos aqueles que precisam, ainda através da sua arte, apresentar ao povo de Caxias o que tem de melhor. E nós vamos, a partir de agora, começar a chamada pública e a contratação de todos aqueles que querem participar. Mas os artistas de Caxias foram valorizados no ano passado, serão valorizados, foram valorizados nesse ano no Carnaval, quando nós montamos para cada um de sua casa para fazer sua live. E agora, a Prefeitura toma a frente e vai apresentar, oportunizando a todos que quiserem esse caminho para poder. Então, você é artista, você é cantor, você é apresentação da cultura caxiense, que sempre foi apaixonado pelo seu município, começará agora. Porque ontem eu assinei o processo estatório, acredito, de 15 a 20 dias, já estará pronto para começar as instituições. O São João já vai estar pronto. O São João está tudo ok, tudo pronto, aqui pronto, através do nosso secretário de Cultura e Turismo, Leonardo Barato. Que notícia fantástica. Olha aí, em quatro palavras aqui do prefeito, vamos dizer assim, refis, beneficiando o comércio, o lojista, o kit alimentação da merenda escolar, o cartão para o povo comprar no comércio e nesse momento de pandemia está todo mundo prestando mesmo e ainda tem agora os artistas. E tem mais. Tem mais, né, prefeito? Tem mais. Vou pedir para o senhor licença para me fazer um pequeno intervalozinho aí, rapidinho. Sei que você aí de casa está gostando também dessas notícias boas, mas eu convido você para aguardar mais um pouquinho que a gente tem muito mais aqui para conversar com o prefeito e tem perguntas da rua, tá, prefeito? Já, já a gente volta, não sai daí por nada nesse mundo. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa A Hora do Povo. Estamos em cadeia com a TV Guanaré e Rádio Guanaré e também online para você acompanhar aí nas redes sociais do Sistema Guanaré de Comunicação em nosso Facebook. A gente está recebendo aqui hoje o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Prefeito, a nossa equipe foi para as ruas e eu pedi que o nosso pessoal fizesse, eu queria que o povo perguntasse para o prefeito. Muitas pessoas fizeram perguntas aí para você, prefeito, mas também quiseram mandar uma mensagem aí para você. A gente vai conferir agora aí. Pode botar no ar, por favor. Boa tarde, meu nome é Rosana e eu gostaria muito de agradecer, né, a Deus primeiramente, né, e essa vacina que veio porque nós estamos precisando nesse momento muito difícil que a gente está passando, né. E ao prefeito, eu desejo para ele, né, muita sorte que ele está passando um momento difícil, né, pela perda do pai e do irmão, que Deus abençoe muito ele e a sua família, né, e força, né, nesse momento que é só Deus que pode estar. Olá, Fábio, que é o Juan Fontenelle, amigo de longas datas, gostaria, nesse momento, Fábio, de desejar força, né, saúde, para que você continue esse belíssimo trabalho que vem desempenhando na frente do nosso município, nesses quase cinco anos em que você se encontra prefeito, né, o quanto nossa cidade mudou, foi renovada, o autoestima das pessoas, né, foi recuperado e eu sei que você passou por momentos difíceis, a perda do seu irmão, do seu pai, mas devemos entender os propósitos de Deus e dizer que a população de Caxias segue firme e forte com você, estamos aguardando seu retorno novamente, né, e dizer que a gente não abandona quem cuida da gente e que estamos sempre com você e que Deus abençoe você, Fábio, grande abraço. Sou Juliana Kelly, sou acadêmica da Unifacema, estou cursando o quinto período e estou participando da campanha de vacinação contra a Covid. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, ao nosso prefeito pela oportunidade, né, de nos permitir estar aqui exercendo o nosso trabalho, né, que é ajudar a população de Caxias, parabenizá-lo também pela iniciativa, de estar nos ajudando diante de uma situação tão crítica que é o que nós temos passado, né, nesses dois últimos anos. E, Fábio, conte conosco, com o nosso apoio, nós estamos orando pelo senhor, pela sua recuperação, pela sua melhora, pois o que nós temos é para lhe agradecer por tudo que o senhor já tem feito por Caxias, né, pela ajuda, agora pela iniciativa da campanha de vacinação, conte conosco, estamos orando que o senhor fique bem. Boa tarde, eu sou Antônio Marcos da Silva, moro aqui neste bairro há mais de 35 anos e eu quero dizer ao nosso prefeito, Fábio Gentil, que antes dele ser prefeito nós éramos amigos e ainda continuamos sendo amigos ainda. Eu quero dizer a ele que eu desejo muita sorte para ele e muita felicidade nesse momento tão difícil que ele está passando, mas Deus está com ele, assim como Nossa Senhora das Graças a qual ele é devoto também está com ele e nós estamos em oração pela sua recuperação, prefeito, estamos fazendo, pedindo a Deus pela sua recuperação e queremos agradecer pelo bom trabalho que você e que o senhor vem executando aqui na nossa cidade. Para você até de parabéns, mas a gente sente a sua dor, a gente sente a sua dor e a minha mensagem é que você tenha fé que o bom Deus vai lhe fortalecer. O meu nome é Francisca, eu moro aqui no bairro Bela Vista e peço muita saúde para o Fábio. Nós moro aqui no bairro Bela Vista e Fábio, muita saúde para você, que Deus te dê muita saúde e força para tu viver. Dizer para ele ter força e não desistir e sempre ajudar quem precisa como a gente precisa, entende? Então vamos aí para apoiar ele. O que eu tenho para desejar para o prefeito é muita força, com fé em Deus ele vai vencer, Deus está conosco e sempre vai estar e continua sendo o prefeito que você é para ajudar toda a população de Caxias que merece. Prefeito, diante de mensagens tão positivas, de força, nesse momento tão difícil em que não só o senhor, mas toda a sua família tem passado, o que o senhor pode dizer para essas pessoas? Em primeiro lugar, eu quero aproveitar e agradecer a Vivian e a Ida que estão ali fazendo nossa linguagem de sinais para que você que está do outro lado possa entender o que nós estamos conversando e isso é importante. Muito obrigado, tenho certeza que Deus irá recompensar tudo isso e esse aprendizado de vocês serve, acima de tudo, com valorização e respeito à população de Caxias. Augusto, eu gravei uma mensagem recentemente que foi ao ar de ontem dos domínios das mães que perguntava mais ou menos isso, de onde a população perguntava de onde eu encontrava tantas forças e hoje eu digo justamente o seguinte, que hoje a força que eu dizia vem da minha mãe e é verdade, minha mãe e Maria do Rosário têm sido tudo na minha vida, minha família sempre foi muito unida, sempre respeitando no espaço do outro. Mas agora eu também entendo muito mais ainda de que ninguém vai alugar algum que não seja através do Senhor, que não seja através de Deus, ninguém vai alugar algum. E hoje o que eu percebo é que a população de Caxias, aonde eu ando, Augusto, quem eu escuto, quem eu vejo, está todo mundo dizendo a mesma coisa, prefeito, conte com nossas orações, prefeito, o senhor vai levantar, o senhor vai erguer e o senhor vai cuidar dessa cidade. E hoje eu me acordei muito mais forte do que eu estava ontem, do que eu estava nos dias anteriores, muito mais revigorado, muito mais consciente dos meus compromissos em ajudar a resolver o problema da nossa cidade, da cidade que é a sua. É através do seu apoio, é através do apoio de cada pessoa, das pessoas que falaram hoje na televisão e de que muitos que não foram entrevistados, que gostariam de falar também. as suas orações têm me ajudado muito, muito, muito a entender por que tudo isso. Como eu disse anteriormente, que Deus não coloca fada para quem não possa carregar. Se Deus sabia de tudo que ia acontecer, sabia de todos os problemas que eu poderia passar e me continuou me conduzindo, mantendo no cargo de prefeito, é porque Deus tem um propósito na minha vida que é cuidar dos seus filhos, é cuidar de você, é cuidar da sua cidade, é cuidar da nossa cidade e eu vou fazer, eu vou continuar fazendo isso. Então, eu tenho toda uma família por trás, mas além da minha família, tem a população de Caxias que sempre me quis muito bem e eu sempre olhei nos olhos de forma verdadeira, sempre falei com o coração, sempre expondo meus sentimentos, como disse agora há pouco, que minha filha, quando eu disse que minha filha não queria que eu entrasse na política, não é porque ela não gosta, minha filha é apaixonada pela política, é porque ela não queria que pudesse acontecer com o pai dela, que ela tanto ama, o que aconteceu com muitos prefeitos e eu disse a ela que ela sentiria orgulho e hoje ela diz pra mim, pai, hoje eu sinto orgulho do senhor, mais do que nunca eu quero seguir o caminho que o senhor trilhou, mais do que nunca pai, eu quero lhe ajudar a administrar Caxias e ajudar o nosso povo e eu tenho certeza que a Amanda Gentil, a minha filha, um dos filhos que eu tenho, é a filha mais velha, com 22 anos, vai me ajudar muito ainda a plantar boas sementes, porque ela vai ver os frutos que nós vamos colher, que são os melhores frutos, Amanda, você que está me vendo de onde você estiver, muito obrigado, agradeço de coração todo o empenho, toda a sua dedicação e acima de tudo, agora minha filha, nós temos esse compromisso muito maior de continuar semeando as sementes que o saudoso Zé Gentil, seu avô deixou, que o saudoso Talmir Rosa, seu tio deixou, vamos continuar juntos, eu tenho certeza que da mesma forma que eu fui orgulho pra você, como eu sou orgulho pros Caxienses, você será motivo de orgulho pra muitas pessoas ainda, porque você aprendeu com seu pai a entender que só através do amor e do respeito a gente consegue conduzir o município. Quero finalizar essas palavras aqui, nesse momento, agradecendo a cada uma das pessoas que falaram por mim, que falaram pra mim, mas também as pessoas que estão em casa, os católicos, os evangélicos, que muito tem me abraçado, os urbandistas, os espíritas, todos aqueles que através do seu entusiasmo, através da sua forma de fazer suas orações, têm pedido por mim. Eu irei me colocar sempre à disposição de vocês, pra que juntos nós possamos sempre encontrar soluções dos problemas que porventura vierem a acontecer. Eu vi uma coisa muito interessada de uma jovem que falou da Unifacema. A gente nunca distinguiu A de B, a gente trata todo mundo com o igual. E a Facema tem sempre contado com o nosso apoio, com a Unidev, com a FAI, naquilo que tange a gente pra gente poder ajudar. Nós vamos continuar ajudando sempre as universidades pra que possam formar bons profissionais. E ela falou um item interessante, a vacina. Nós estamos trabalhando pra que a vacina chegue na sua casa já já. Aprovei uma lei municipal para aquisição e compra de vacina. Estou buscando caminhos para comprar vacina. Mas enquanto isso, o município de Caxias é um dos municípios que mais tem vacinado. Nós já baixamos da idade de 60 anos. Já estamos vacinando nas comorbidades. Já vacinamos os professores e os educadores como geral. Recorremos ao governo do Estado através do nosso governador Flávio Dini e do nosso vice-governador Carlos Brandão. Eu pedi lá, eu intervi pra que a gente possa, Augusto, vacinar todos os comerciantes e comerciários. Porque estão em contato com dezenas, centenas e milhares de pessoas todos os dias. E a gente precisa vacinar esse pessoal. Como vem preconizado, vem determinado quando nós recebemos as vacinas, eu tentei convencê-los e acredito ter convencido. E que logo, logo nós vamos chegar aos comerciantes de Caxias essa possibilidade de vacinar todos. Conto com o meu apoio. Mas nunca, mesmo vacinado, não deixe de usar a máscara. Eu ainda não fui vacinado. Deixo isso bem claro. mas já já vai chegar e vai me permitir que eu seja vacinado, que eu tenho preciso como cada um de vocês. Mas eu respeito o que é a preconização do governo federal. Respeito que muitas pessoas que têm comorbidade precisam da vacina e as vacinas serão usadas e serão aplicadas em quem realmente precisa. Nós nunca, em momento algum, faltamos com o direito de você ser vacinado. Infelizmente, ainda não tem a vacina pra comprar. Mas o município hoje está capacitado pra comprar a vacina. Tem uma lei municipal que dá essa liberdade do município adquirir. Nós estamos buscando caminho para aquisição como o governo do estado, o governador Flávio Dino, também tem somado esforço pra que a gente possa comprar junto a vacina. E já já, se Deus permitir, Augusto, nós vamos estar vacinando os comerciantes como os comunicadores de televisão, de rádio. Vinha de frente, né? Então, entrevistando o pessoal direto. Então, são pessoas de frente. Essa é uma briga que a gente faz constantemente. como a gente quer vacinar nossa juventude, nossos alunos, pra tentar voltar à vida normal. Mas, tudo no seu devido tempo e Deus, com certeza, irá nos abençoar e logo, logo, a cidade de Caxias vai estar espantando esse vírus e nós vamos estar voltando a sorrir, a viver o nosso Natal iluminado, ao nosso aniversário da cidade, ao nosso São João, que era o melhor e maior São João do estado do Maranhão. Vamos com paciência, aceitando aquilo que Deus determinou pra gente, fazendo a nossa parte e pedindo sempre a Deus que nos abençoe pra nos livrar dessa doença que tem levado tantas famílias às dores como levou a minha família. Amém, prefeito. Que Deus abençoe as suas palavras e que a gente possa sair o quanto antes dessa situação de pandemia. Prefeito, eu achei muito bonito o que você falou aqui em relação à sua filha e a gente sabe que a base familiar é tudo, né? E tenho certeza que, tendo um legado fantástico que o seu pai e o seu irmão deixou e tendo um exemplo presente dentro de casa a Amanda com certeza vai honrar tudo isso eu não tenho dúvida que ela vai honrar esse legado e esse exemplo que o senhor tem dado aqui não só pra ela mas pra todos nós como cidadãos e como ser humano viu? Parabenizo muito o senhor pela sua forma de ser. Não é porque sou pai claro que os pais defendem seus filhos eu tenho quatro filhos Amanda Alana Alessa e Fábio Filho então eu tenho amor pelos quatro quando eu falei da Amanda porque ele é a mais velha dos quatro é o que está do meu lado é o que está dando o meu apoio ela é nesse momento o alicerce ali que eu precisava é o pilar do tripé que eu precisava pra estar erguido e ela tem ela chorou comigo ela se alegrou comigo ela se abraça comigo ela está junto comigo ela vive os problemas do município diariamente então eu tenho certeza em que a Amanda por tudo que ela aprendeu por toda a educação que ela teve comigo com seu avô ela irá ainda como ela tem feito oferecer muito a cidade de Caxias se formou é engenheira civil igual ao pai e vai começar a oferecer em Caxias tudo aquilo que precisa mas acima de tudo com a mesma humildade que o pai dela tem porque eu tenho dito pra ela esses são os ensinamentos que nós temos minha filha dê o tratamento que você gostaria de receber se você quer um sorriso sorria se você quer um beijo beijo se você quer um abraço abraça se você quer respeito respeite é isso que nós pensamos eu tenho certeza que ela entendeu esse recado um lindo ensinamento viu prefeito prefeito não pode deixar de observar que o senhor está com uns papéis aí o que é mais notícias boas pra gente olha só eu disse que eu vou voltar muito maior e muito mais forte do que eu sempre fui a minha dedicação pelo município é eterna a prefeitura o prefeito o meu mandato vai passar mas a cidade vai continuar e eu preciso plantar agora as sementes boas o momento é desse eu não vou deixar passar o tempo então um calcanhar de Aquiles de qualquer gestão se tange o que você viu saúde pública o momento é de pandemia é nós estamos trabalhando nesse momento sim buscando todos os caminhos buscando kit de intubação medicação profissionais qualificados infelizmente isso é uma doença que não depende muito da gente porque se dependesse eu não teria perdido meu pai e meu irmão o que a gente pode o que depende da gente é a conscientização é o que eu tenho feito soltar decretos e delimitando ou limitando algumas coisas pra evitar que essa contaminação continue em curva ascendente crescente graças a Deus no município de Caxias a curva começou a cair e vai cair mais ainda mas pensando na saúde como um todo eu fiz um projeto agora que nós vamos soltar pela primeira vez na televisão mas eu vou precisar da sua ajuda pra que funcione você será o nosso fiscal o povo é o nosso fiscal como assim Fábio isso aqui é um profeta que a gente vai começar a soltar na próxima semana tá aqui se você olhar bem tá se você olhar bem aqui esse profeta aqui ele vai mostrar o que todo dia todo início de semana Augusto nós vamos soltar pra população de Caxias a escala dos profissionais médicos dos hospitais do CEAM do PAM do do CAPES do CAPES 2 toda a rede de saúde do CAPES infantil do CAPES 3 do CAPES AD quer dizer então o que que é isso por exemplo nós vamos soltar na UPA hoje aí você vai olhar hoje terça-feira qual é o médico que tá na UPA você vai ter lá com o nome do profissional tá aqui o nome do profissional tá o nome do profissional você vai procurar e vai ver que vai ter o nome do profissional automaticamente você vai lá no hospital e vai confirmar se o médico tá ou não você será o nosso fiscal e se ele não tiver você irá fazer a denúncia e nós vamos tomar as medidas necessárias porque muitas das vezes numa viagem minha numa viagem do secretário eu posso estar dormindo numa madrugada e o médico não está presente mas o município ele contratou o profissional pra ajudar a salvar vidas ele tem que tá lá é uma forma de fiscalizar você sim você vai fiscalizar você me ajudar a fiscalizar sabe por quê? porque o prefeito tem a boa vontade o prefeito ele tem um compromisso de botar o médico trabalhando então o médico tem a responsabilidade como na minha opinião todos os médicos são responsáveis aqui eu aproveito pra agradecer toda a rede de saúde como um todo médicos maqueiros enfermeiros fisioterapeutas assistentes sociais psicólogos todos os profissionais de saúde desde o zelador vigia que nesse momento de pandemia mesmo sabendo dos riscos que corriam está lá pra poder salvar a vida então assim como forma de melhorar de dar uma satisfação à população de Caxias e é importante que você vai dizer assim ó eu tenho a simpatia pelo médico A ou pelo médico B vai saber o horário aí você vai saber através do planfleto do município aonde o médico está que dia que ele está e que qual o horário dele se ele vai estar no PAM se ele vai estar no hospital infantil se ele vai estar no SAMU se ele vai estar na UPA se ele vai estar na Carmosina e você vai saber aonde o médico que você tem uma preferência maior vai estar atuando e o horário dele e aí você vai lá à procura do médico pra gestante também prefeito? tudo até no CEAM no hospital infantil todos os atendimentos que bom o nosso objetivo é tornar o nosso governo é transparente nós não precisamos esconder nada de ninguém não nós temos que mostrar e você vai me ajudar como? você vai olhar pro seu médico o médico tinha que estar no hospital hoje duas horas da manhã ele tinha que estar na UPA eu vou lá na UPA e vou confirmar se ele está ele tinha que estar no Carmosina eu vou lá no Carmosina porque na verdade é o seguinte o povo vai ser o fiscal vai ser o fiscal porque quem paga é a prefeitura mas com o dinheiro que é do povo de Caxias perfeito se o dinheiro é seu nós temos que fiscalizar e exigir uma saúde de qualidade como nós sabemos que o primeiro atendimento tem que ser do profissional de saúde você passa pela triagem pelo grupo de enfermagem que nos ajuda muito mas o médico vai dar o veredito o parecer final então ele tem que estar lá se é com o meu dinheiro se é com o seu dinheiro nós vamos então a partir dessa próxima semana nós já vamos estar está aí já está aí por exemplo aí está os intensivistas as escalas de pontão de intensivistas hospital geral já está dizendo terça, quarta, quinta, sexta sábado, domingo isso mostra o compromisso que nós temos com o município de Caxias dificilmente o gestor público vai ter coragem de fazer isso agora claro claro o que eu vou dizer que uma hora ou outra um médico plantonista por um motivo por uma questão de doença por uma questão familiar por uma questão de uma viagem de uma especialização ele pode não estar presente naquele dia mas ele vai avisar e vai ter um outro lugar vai ter um outro lugar então assim é sujeito a alteração sim mas você vai ter durante toda semana todos os hospitais nós vamos tornar público agora a escala se é para fiscalizar vamos fiscalizar os zeladores vão me ajudar vão a população também eu não tenho que esconder nada de ninguém eu tenho que mostrar se eu estou usando o dinheiro que é da população de Caxias para pagar os profissionais os profissionais tem que estar trabalhando porque o vigílio não tem que estar lá tem o zelador não tem que estar tem o enfermeiro o fisioterapeuta o maqueiro todos tem que estar então o médico tem que estar também cumprindo o seu compromisso que é o compromisso da sua gestão que é o compromisso acima de tudo do que ele fez lá do compromisso com o povo do Brasil como um todo tá ele fez o seu compromisso lá ele fez a sua promessa lá dizendo que ia cumprir o que determina a legislação da medicina então eu sei que os médicos fazem eu quero continuar dizendo eu agradeço todos os médicos todos como um todo que tem feito pelo município de Caxias principalmente de dor e de pandemia mas quero pedir que todos entendam porque que o município tá fazendo isso pra que a população possa procurar o seu médico num local adequado muito adequado por exemplo o PAM são consultas especializadas aí você olha que dia o cardiologista tá você vai saber que dia o cardiologista tá muito bom que dia o urologista você vai saber que dia o urologista está ginecologista e assim por diante tudo como um todo a gente tem que tornar esse público a população vai saber agora você vai saber por que que o governo Fábio Gentil foi avaliado como a melhor gestão do estado do Maranhão por que que a transparência tem que ser praticada por todos os gestores públicos do estado do país e do mundo nós vamos fazer nossa parte é mais uma notícia que quem ganha é a população de Caxias notícia fantástica prefeito viu olha e minha produtora tá pra arrancar minhas orelhas aqui pra me chamar um intervalo aqui mais uma vez né eu peço licença aqui ao senhor prefeito pra gente fazer essa pequena pausa mas a gente volta mais que agora tem pergunta do povo na rua tá bom peço a você de casa que não saia daí por nada nesse mundo a gente volta já já muito bem já estamos de volta aqui com o nosso programa A Hora do Povo em cadeia aqui com a TV e Rádio Guanaré e também pelas nossas redes sociais aí do sistema Guanaré de comunicação a gente tá recebendo hoje aqui o prefeito de Caxias Fábio Gentil está aqui em nossos estúdios e juntamente com ele estão aqui as nossas intérpretes de Libras a Vivian e a Hidra né aqui nos acompanhando e levando pra você aí que de casa todas as formas de se comunicar prefeito a nossa equipe foi pra rua como eu já lhe disse agora há pouco algumas pessoas quiseram mandar mensagens pra você mas também quiseram fazer algumas perguntas aí inclusive aí pedindo aí querendo saber na verdade sobre a continuação de algumas coisas sobre a abertura de algumas coisas aí nesse período de pandemia e a gente vai ver agora aí vamos ver a primeira pergunta aí boa tarde prefeito eu sou o Naldo Chaves e eu gostaria de saber se você tem alguma previsão pra entrega do shopping dos camilos com a vontade aos poucos o shopping dos camilos o shopping da gente as obras continuam de forma interna a parte interna eu já diria que está 90% pronta está faltando a parte externa e o elevador então assim nós estamos voltando a todo vapor já vamos começar vai ter elevador lá prefeito vai ter elevador vai ter elevador rampa escada vai ter mesmo são dois elevadores é um shopping muito bom vai ter assim então eu acredito Dalton e dando essa resposta que com certeza esse ano eu entrego como nós estamos em pandemia a gente não sabe ainda nós estamos na segunda onda a gente não quer que tenha mais onda alguma a gente quer que encerra agora e depende do nosso entendimento entende de cada um de nós fazer a nossa parte as obras continuam agora vamos começar a fachada eu acredito que logo logo a gente está entregando mas eu tenho certeza que esse ano o shopping de vocês será entregue cada um de vocês terão sua loja e terão nesse momento de chuva e de sol condições num clima de ambiente agradável vender sua mercadoria que esse é o nosso compromisso e a prefeitura irá tornar cada um permissionário cada um receberá o documento que será permissionário quer dizer naquele momento de 20 anos será dono daquele espaço para vender o seu produto e aí não precisará mais pedir favor de guardar a mercadoria igual ao mercado central não é prefeito? igual ao mercado central o dono do box lá tem a permissão de usar durante 10, 20 anos e o mais importante você não tem que chegar cedo para botar para pegar na loja tirar o produto e montar e finalizar mais cedo para poder botar a mercadoria guardar em uma outra loja você terá o seu próprio local será um centro que com certeza irá funcionar são quantas lojas prefeito? lá são quase 400 lojas nossa muita gente mais uma praça de alimentação no último andado que massa graças a Deus esse ano então sai prefeito o nosso shopping? esse ano com certeza sai assim eu tenho que sair que essa pandemia não retorne com a terceira onda que nada aconteça de ruim e com certeza a obra será entregue esse ano para vocês até porque o senhor não pode botar por exemplo 50 pedreiros juntos trabalhando no período de pandemia como eu não posso gerar aglomeração lá o senhor vai estar descumprindo uma lei federal então eu tenho que cumprir e eu tenho eu sou o gestor público eu tenho que determinar isso então eu sou o primeiro a seguir mas está sendo trabalhando de forma gradativa e está ampliando o número de profissionais e com certeza logo logo vai estar pronto muito bom vamos para a segunda pergunta então vamos ver agora quem é agora bota aí no ar boa tarde prefeito Fábio Gentil prefeito nota 10 sou o Johnny Rodrigues do bairro Cangaleiro queria saber quando é que as UBS vão continuar funcionando à noite ô Johnny Johnny muito obrigado pela tua participação meu irmão é assim a gente tem que perguntar aquilo que é importante para a cidade importante para você importante para todos nós veja só nós começamos com algumas UBS abertas no período noturno a gente chama horário estendido tá a gente o município ele banca com recurso próprio algumas UBS à noite quais são as UBS aquelas UBS que tem um fluxo muito maior essas UBS a gente continuará funcionando as outras continuam funcionando ainda né isso continuam funcionando a gente queria funcionar as 36 37 UBS que nós temos que nós estamos construindo mais uma na Vila Paraíso e que já já nós vamos estar entregando a nova UBS na Vila Paraíso então assim aonde tem o maior fluxo a gente vai continuar funcionando as outras que tem um fluxo menor a gente está pedindo o apoio do governo federal requerendo ao governo federal para que a gente possa expandir a todas as demais UBS como nós temos a UPA funcionando como nós temos o Complexo Saúde funcionando como nós temos o SAMU funcionando durante o período noturno e madrugada a gente nós temos algumas UBS com horário estendido até as 22 horas até as 10 horas da noite e nós vamos continuar mantendo essas UBS essas principais UBS mesmo que seja com recurso do município nós vamos continuar mantendo e diga-se de passagem prefeito eu não vi no Maranhão nenhuma outra cidade que tenha adotado esse sistema de UBS funcionando à noite o município de Caxias tem sido um espelho e um reflexo para demais municípios por isso que muitos prefeitos estão vindo a Caxias copiando o modelo de gestão é bem verdade que a gente encontra críticos mas nem Cristo agradou todo mundo nem Cristo agradou todo mundo eu estou aqui para agradar você que precisa de mim eu estou aqui para agradar a maioria da população a população mais carente os ricos as pessoas que fazem oposição que não saibam agradecer eu sei que eu não vou agradar nunca agora essas pessoas são tenho certeza que já tiveram oportunidade e nada fizeram e nós está aí exemplo passando aí no vídeo de UBS funcionando à noite isso é sinal do compromisso nosso eu trabalho para todos para a população como um todo mas principalmente de você mais carente que precisa muito mais parabéns prefeito essa daí foi uma iniciativa esplendorosa a população aprovou de cara sem dúvida vamos para mais uma pergunta então aí pessoal das ruas pode votar meu nome é Maico prefeito Fábio Gentil sou doido aqui da Nova Caxias eu queria saber de você que dia é que vai votar as aulas normais Maico fala da preocupação das aulas ele faz uma pergunta quando as aulas votarão normais eu entendo que o normal dele é que a presencial com todo mundo com certeza deve ter sido viu Maico a minha preocupação está com a vida do ser humano com a vida de um filho nosso de uma criança de um jovem de um adolescente então assim voltar as aulas nesse momento que nós vivemos a segunda segundo momento a segunda fase dessa pandemia com a mutação muito forte com a mutação muito forte ela é muito mais forte eu não posso ser irresponsável ao ponto de abrir as aulas de forma generalizada a gente abriu de forma gradativa que é chamado híbrida as aulas podem ter uma parte presencial nas escolas particulares e as escolas online o município mantém as aulas online tão logo a gente vacinou a primeira parte da vacina da rede de educação os professores vigias reladores coordenadores todo mundo relacionado à educação falta a segunda dose e falta pelo menos a primeira dose nos nossos alunos então assim eu preciso e eu vou sempre me preocupar Maico com a tua saúde em primeiro lugar a tua vida em segundo lugar são as consequências então assim eu vou valorizar e vou respeitar sempre a sua vida irei abrir as aulas se Deus assim me permitir de uma forma normal conforme você disse quando a vacina tiver chegado na nossa população do nosso aluno eu acredito que em agosto tudo deverá estar voltando ao normal é a nossa intenção e se voltar antes eu vou lutar para voltar antes se eu conseguir vacinas para comprar nós vamos comprar vacina e vamos vacinar todo o nosso povo mas depende de quem vai oferecer a vacina como a nossa vacina está vindo do Instituto Butantan que está oferecendo para o Brasil como um todo e é de forma gradativa produz, entrega produz, entrega ainda não pôde podemos comprar mas tão logo nós podemos vacinar o nosso povo as aulas voltarão ao normal e voltarão com todo o vapor agora mesmo eu autorizei a secretária de educação a comprar livros didáticos tanto para a educação infantil quanto para a educação fundamental para a gente melhorar o nosso índice nosso IDEB e consequentemente oferecer uma saúde de qualidade e nós estamos trabalhando também juntamente na educação pedindo a educação que faça o processo solicitatório para poder fazer as aulas através do rádio através da TV espero que tenhamos tempo para isso para oferecer realmente uma educação que nós precisamos de uma educação de qualidade legal e vale se ressaltar eu acompanhei essa semana prefeito que Caxias teve uma vacinação em tempo recorde aos nossos professores coisa de 15, 20 dias já vacinou já está com 18 anos se não me engano vai abrir agora para 18 anos já para todos já zerou rápido muito rápido e vale se assaltar nós vacinamos os professores da educação municipal da educação estadual e da educação particular perfeito todos da educação como um todo nós não direcionamos somente para o município para o estado e para as entidades todos os educadores particulares também como faculdades como as escolas e em tempo recorde parabéns aí para toda a equipe da Secretaria de Saúde que em tempo recorde vacinaram os nossos mestres tem mais pergunta? vamos ver mais uma pergunta aí do povo boa tarde meu nome é Wilson sou do bairro Mutirão e gostaria de perguntar ao prefeito quando é que vai voltar o esporte nas quadras poliesportivas é uma pergunta muito boa já que o governo do estado também a prefeitura também emitiu o decreto essa semana já liberando os bares com limitações claro de pessoas e o nosso esporte? o nosso decreto Augusto já liberou os bares churrascarias lanchonete até as 22 horas tá? porque a gente entende por que só até as 22? a gente entende que até as 22 horas a pessoa ainda está consciente quem está em bar e vai saber que é necessário manter o afastamento social não ter aglomeração lá pra 2, 3 horas já se excedeu já está abraçando e isso pode proporcionar um grau de infecção de proliferação do vírus só etapas né prefeito até as 10 agora depois vai abrindo mais boa pergunta aí porque hoje eu tive com o vereador Darlan que me procurou vereador Darlan que é um vereador ligado também ao esporte muito, muito verdade e que me procurou e pediu isso e eu disse a ele que chamaria o secretário de esporte hoje que é o Leonardo Barata com o secretário de junto que é o Adélcio Pedrosa e vou hoje chamá-los e pedir pra gente fazer essa publicação desse item específico pra que a partir de amanhã nós possamos já começar de forma gradativa não liberar campeonatos que campeonatos gera aglomeração nas torcidas mas liberar os jogos tanto nas praças poliesportivas que é o nosso ginásio de esporte e também nos campos de futebol então o seu pedido aí com certeza é mais uma boa notícia pra você o seu pedido e do vereador Darlan que me procurou hoje tenho a certeza que nós iremos a partir de amanhã já começar essa liberação nesse momento o nosso secretário já está nos escutando com certeza já vai estar providenciando pra gente possa voltar entenda que esse momento que a gente limitou tá essa prática do esporte era pensando na sua saúde como esse momento a gente conseguiu segurar um pouco a gente vai flexibilizar liberando espero que todo mundo entenda e se continuar da forma que está a Caxias a gente vai liberando muito mais se aumentar a gente volta a restringir novamente entenda que eu farei sempre o que é melhor pra você mas principalmente pensando na sua vida tudo tem que ser planejado né prefeito é tudo novo pra todo mundo ninguém tem a receita pronta da solução do problema a gente tem que fazer as coisas gradativamente tem mais pergunta ainda? tem mais uma? ok então vamos ver a última pergunta aí bota no ar eu me chamo Edilson da Coab daqui de Caxias representando aqui o bairro Coab representando também a diversidade então a minha pergunta é para o prefeito Fábio Gentil Fábio eu tô vendo já observei que tá tendo esse projeto aí da tapa buraco nos bairros eu queria saber de você se vai se estender para os demais bairros eu queria saber o que você pode me dizer Edilson muito obrigado muito obrigado você sabe do carinho do respeito que eu tenho por você sempre tive independente da minha função de gestor público eu sempre abrigo com meu pai a respeitar a opinião dos outros a decisão que cada um toma você sabe que independente de qualquer coisa eu sempre respeitei e tenho amizade e carinho por você olha só Edilson o nosso projeto de tapa buraco tá na cidade como um todo o problema é que com o inverno causou muitos buracos em muitos bairros e a gente não pode ir num bairro somente em uma rua a gente vai em todos por exemplo hoje tava buraco num residencial Helico Heróis Diniz Silva vai pro Diniz Silva automaticamente chega já já na Coab Nova Caxias vai em Castelo Branco e assim vai fazer toda a cidade de Caxias esse é o nosso compromisso é bem verdade que nós queremos sempre que o nosso bairro o bairro que a gente mora seja o primeiro mas sempre vai ter o primeiro o segundo o terceiro e vai estar numa escala programada pelo nosso secretário de obra doutor Murilo que também passou pelo momento de pandemia que foi entubado que foi contaminado com o vírus que saiu graças a Deus pelas nossas orações da entubação e tá voltando de forma gradativa a trabalhar mas eu sou engenheiro enquanto ele se afastou eu entrei em secretaria assumi o papel dele assumi o papel de gestor público e conduzi a secretaria como ele sempre conduziu com amor e com determinação prefeito e secretário ao mesmo tempo e nós vamos fazer todos os bairros nós vamos continuar calçamento nós vamos continuar o tapa buraco vamos continuar calçamento com paralepipo calçamento com piso intertravado nós vamos estava esperando passar esse período invernoso da redução da chuva para voltar a trabalhar porque se não o serviço que a gente fizesse de manhã a chuva podia destruir a tarde para não gastar dinheiro público a gente deu uma segurada e vamos voltar agora a todo vapor continuando nosso calçamento como nós estamos fazendo é mais outra notícia Boitamina esquecendo lá no parque da cidade nós estamos agora vamos entregar nesses próximos 15 dias um local específico para o pessoal que está na beira do rio lavar os carros é um local específico para lavar seus carros estamos com o calçamento paralepipo fazendo lá acima de tudo um filtro para filtrar o óleo diesel que sai a impureza que sai para voltar a água para o rio 100% pura limpa muito bom isso é um pedido de muito tempo dos lavadores de carro e nós está aí isso é uma imagem de hoje isso é uma imagem de hoje vamos continuar trabalhando isso é lá no parque da cidade serão todos os lavadores de carro que estão 17 cadastrados todos terão ali da beira do rio da beira do rio todos terão também como permissionário um documento dado pela prefeitura bacana para poder entregar ele e dizer assim aqui é de vocês isso mostra que o prefeito trabalha em todas as áreas trabalha com a mulher trabalha com assistente social trabalha com a criança trabalha com os jovens trabalha com os garis que a gente respeita mas também trabalha com os lavadores de carro isso mostra que a gente está em todos os aspectos ainda não deu para fazer tudo mas à medida que dá para a gente fazer a gente está fazendo reconhecendo trabalhando e valorizando a população a oposição devia enxergar isso a oposição devia ir lá mostrar e dizer assim nós estamos fazendo nós que deveríamos ter feito se nós não fizemos com 16 anos com 12 anos de trabalho não fizeram nada deixa eu fazer e eu volto a dizer a frase que eu sempre disse me deixem trabalhar eu só quero que me deixem trabalhar se me deixar eu vou fazer muito mais porque minha cidade precisa e merece bacana prefeito olha notícias fantásticas aí vindo do prefeito Fábio Gentil pegar o embalo aqui prefeito já que a gente está falando aqui de infraestrutura a gente tem um problema crônico que o senhor conhece muito bem seu engenheiro que são os lixos os lixões a céu aberto que a cidade tem e a gente sabe que a maior parte desses lixões de bairro são ocasionados aí por terrenos baldios os donos do terreno que não cercam né pessoal a prefeitura limpa eu já vi muitos depoimentos nas redes sociais os moradores colocando a prefeitura acabou de limpar mas aí vem a gente mesmo e suja vamos ter consciência prefeito não está na hora da prefeitura começar a agir de uma forma mais rígida com esses sujões tem algum planejamento para o futuro aí para a gente deixar nossa cidade mais bela mais bonita e com a participação popular é sempre bom tem alguma coisa em mente aí para o futuro tanto tem Augusto que nós já estamos trabalhando para isso nós encaminhamos essa semana passada uma lei para a Câmara Municipal que com certeza irá ajudar muito o município mas continua avisando que ninguém faz nada só a gente vai precisar novamente da ajuda da população o que que é todos os grandes terrenos nas partes mais centrais mais povoadas da cidade todos os grandes terrenos porque eu entendo que grande terreno é de quem tem muito dinheiro quem tem condição porque quem é pobre não tem grandes terrenos e o pobre quando tem um terreno ele constrói alguma coisa logo e é limpinho e o seu terreno é limpo então eu mandei uma Câmara Municipal que agora vai mostrar que os ricos que os ricos vão ser penalizados se não manter a cidade limpa sabe como todo grande terreno que não tiver limpo ou não tiver murado em 90 dias a prefeitura vai entrar com desapropriação vai requerer e vai adquirir o terreno para construir uma escola uma creche ou um pôr de saúde porque eu entendo que o pobre ele mantém o terreno dele limpo ou ele constrói sua casa mas ele não suja agora o que não dá Augusto é a prefeitura limpar a cidade na hora que ela passa com o carro que limpa vem alguém num carro e suja então como é que você vai entrar se você bater uma foto se você filmar um carro jogando lixo em qualquer rua esse carro vai ser multado e vai ser penalizado e essa pessoa vai pagar uma multa caríssima e o dono do terreno se você olhar um terreno sujo baldio denuncie não precisa de nome nós vamos ter um número para denunciar a prefeitura vai lá com uma equipe chamada Blitz Urbana que nós criamos na Câmara Municipal agora essa semana boa e essa Blitz Urbana vai através do seu telefonema através de uma denúncia sua e lá fiscalizar vai dar um prazo de 90 dias se o dono não limpar quem tem que limpar é ele se ele deixou sujo ele vai limpar se ele não limpar a prefeitura vai requerer através de uma lei chamada de desapropriação e eu tenho certeza que toda a magistratura e toda a justiça vai entender o que nós estamos fazendo é para a população de Caxias porque no partido você tem um terreno limpo sem moscas sem animais você trabalha a saúde pública você gasta menos na saúde pública automaticamente salva mais recursos para você investir nos bairros na população na educação em todo o município de Caxias então me ajude nós vamos soltar os planfletos a partir da próxima semana pedindo a sua ajuda com o número de telefone se você ver alguém denuncie nos ajude porque as vezes a gente passa na sua rua e limpa aí logo meia hora depois vem um carro e joga de propósito vai ter o telefone de contato para a pessoa mandar o whatsapp essas coisas aí logo depois passa um carro e ele joga na rua se você filmar esse carro vai ter uma multa caríssima e ele vai pagar por isso então eu preciso da sua ajuda e nos terrenos denuncie os terrenos baldios que que é terrenos que não tem estrutura nenhuma que a pessoa já tenha 5, 10 anos que não vende que não dá que não empresta se ele não faz isso sujo não vai continuar porque a prefeitura vai desapropriar vai requerer e vai tomar eu preciso da sua ajuda eu preciso que você entenda que você me apoie nesse projeto se você me apoiar nós vamos ter condições de investir muito mais na cidade se você me apoiar se você acreditar que o que eu estou fazendo é para manter a cidade limpa eu não quero multar eu quero manter a cidade limpa mas se sujar vai ter que pagar pelo sujo que cometeu a minha cidade é a minha casa a sua cidade é a sua casa me ajude a administrar me ajude a manter a cidade limpa e o lema vai ser fora sujão sujou vai ter que limpar vai ter que pagar eu aprendi na minha casa minha mãe já fazia isso comigo quando eu tomava café minha mãe dizia se sujar vai limpar eu tive essa educação e eu quero trazer essa educação que eu tive na minha casa para a minha cidade sujou vai ter que limpar lugar de lixo é no lixo não é na rua sujando sua casa botando mosca botando bactéria botando rato para trazer leptospirose para trazer qualquer outro tipo de doença que pode prejudicar nossa saúde pública me ajude a cuidar disso a sua denúncia será mantida em total sigilo o seu nome e a sua denúncia irá conduzir o município para nós tenhamos uma cidade mais limpa mais limpa do estado do Maranhão belíssima iniciativa prefeito parabéns como é o nome do projeto você disse? Blitz Urbana Blitz Urbana Blitz Urbana é o nome da nossa equipe do nosso projeto isso é fantástico eu vejo muito e toda cidade tem o seu código de postura do município que é o que determina por exemplo a prefeitura ela não é obrigada a recolher resto de entulho de obra mas vocês estão fazendo e a nossa Blitz Urbana será comandada pela Secretaria de Meio Ambiente através do secretário Pedro Marinho ele terá agente de trânsito para fazer as multas necessárias guarda municipal pessoal da CINFA pessoal do Meio Ambiente advogados vão estar com ele uma equipe jurídica para poder dar o prazo necessário e fazer com que a pessoa limpe o terreno e mure o seu terreno porque se ele não quer o terreno então que ele dê o terreno para a população porque a população vai construir sua casa vamos construir uma praça uma casa aí para quem precisa um posto de saúde né prefeito no bairro aí bacana muito boa essa iniciativa eu vou pedir aqui para o senhor mais uma licença prefeito é o nosso último intervalo prometo mas a gente volta já já trazendo mais aqui entrevista aqui com o prefeito de Caxias Fábio Gentil não sai daí por nada nesse mundo muito bem já estamos de volta aqui com o nosso programa Hora do Povo em cadeia com a TV e Rádio Guanaré e também pelas nossas redes sociais aí do sistema Guanaré de Comunicação estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios o prefeito de Caxias Fábio Gentil está aqui nos concedendo uma entrevista aqui trazendo muitas novidades muitas notícias boas e eu vou aqui continuar aqui com as perguntas do povo prefeito acho que ainda tem mais uma pergunta aí do pessoal das ruas né vamos conferir então bota aí no ar sou Pedro da Caxias de Rio Modas prefeito Fábio Gentil eu tenho andado nessa zona rural no primeiro segundo terceiro distrito e eu vi que as estradas estão todas acabadas o senhor tem algum projeto para já para essas estradas eu quero mandar um abraço para o Pedro da calçadeira Rio Moda ele é pequeno no tamanho mas é grande demais no coração uma pessoa de bem uma pessoa profissional humana acima de tudo e que tem um coração grandioso Pedro que Deus te abençoe que Deus abençoe o teu comércio e a sua pergunta é salutar e é importante para o município de Caxias tá o nosso secretário de infraestrutura Murilo Novaes foi isso que passou por um momento de pandemia ele pegou o vírus foi entubado mas graças a Deus se recuperou nossas orações foram suficientes para que ele pudesse se recuperar foi um milagre da vida e o Murilo tá voltando suas atividades com garra com determinação com muita força com vontade mais ainda de trabalhar como eu disse que eu também estou e assim não dava para nós trabalharmos no momento com muita chuva máquina nas estradas botando material e fica lama muito grande então a lama atrapalha isso então a gente esperou diminuir o processo legislatório foi autorizado é bem verdade como foi disse pelo Pedro que muitas estradas a chuva estraga do primeiro do segundo do terceiro distrito não dá para você fazer tudo de uma única vez você tem que começar por uma nós vamos começar e eu afirmo a você Pedro que nesses próximos 15 dias nós já iremos começar a nossa primeira estrada poder fazer não me recordo aqui na escala de programação do engenheiro Murilo o secretário qual é a primeira mas irá fazer em todos os três distritos e eu já peço antecipadamente que a TV Manaré possa mostrar essas imagens e mostrar que o que a gente está falando vai se concretizar nós vamos trabalhar nas estradas é o nosso compromisso de fazer que esse ano de ligação da zona urbana e a zona rural que é justamente as estradas possam estar boas em perfeito estado para o tráfico tenha certeza que eles vão trabalhar assim Pedro que Deus abençoe você com certeza prefeito não se preocupe não que a gente vai fazer essa cobertura até para informar para a população as estradas já estão ok já estão tranquilo para o pessoal trafegar prefeito eleições 2022 próximo ano já é ano de eleição terminamos agora ano passado mas próximo ano já é ano de eleição e a cidade de Caxias ela é uma cidade que sempre foi decisiva no processo eleitoral do estado Maranhão isso é incontestável e com a penetração até nacional recentemente o senhor foi elogiado pelo ex-governador José Reinaldo Tavares que em um grande programa de TV na capital maranhense São Luís fez um comentário levando o seu nome e também do prefeito de São Luís Eduardo Braide prefeito Fábio Gentil e o prefeito de São Luís Eduardo Braide como sendo aí a nova geração de políticos do Maranhão chegando ano que vem ano de eleição prefeito eu pergunto para você como é que o prefeito Fábio Gentil vai se posicionar junto às eleições estaduais a nível de governo de estado a nível de deputado estadual e também na Câmara Alta a nível de Câmara Federal Augusto como essas imagens estão sendo mostradas através das redes sociais então está chegando no mundo como um todo primeiro lugar eu queria fazer os agradecimentos ao nosso ex-governador nosso ex-deputado federal José Reinaldo Tavares um grande governador para o estado do Maranhão um grande governador para o município de Caxias muito obrigado pela lembrança eu também faço questão de dizer que você foi parceiro inclusive na minha administração o ministro da minha administração teve uma emenda parlamentar do deputado José Reinaldo Tavares que ajudou o Caxias na saúde pública muito obrigado por ter lembrado o nosso nome Augusto é o seguinte o momento é de pandemia como eu disse é de tratar a saúde do povo de Caxias eu faço parte de um grupo político hoje que é encabeçado a nível de estado do Maranhão pelo nosso governador Flávio Dino então assim eu aprendi na minha vida através do meu pai que mesmo na política na minha vida pessoal a gente está seguindo algum exemplo e eu quero deixar público e claro que eu seguirei o grupo fielmente ao que o governador determinar e trilhar tenho conversado com o governo do estado e tenho colocado isso sempre à disposição dele que a gente vai estar junto no seu objetivo que é melhorar o estado do Maranhão aqui eu aproveito para parabenizar toda a estrutura do governo do estado que tem sido solícito não só em Caxias mas todo o estado do Maranhão inclusive né prefeito o vice-governador do estado desculpa interromper Carlos Brandão tem se posicionado fortemente aí como possível sucessor do atual governador Flávio Dino né seria esse o viés é assim a gente vê alguns nomes do governo do estado se posicionando nós vemos o vice-governador atual Carlos Brandão temos também o senador da república o Everton Rocha mas continua afirmando que eu sou homem de grupo e o que o governador Flávio Dino de direcionar o município de Caxias nós vamos seguir mas eu quero dizer também que aqui em Caxias nós temos um grupo político o meu vice-prefeito o Paulinho Paulinho Júnior não é só meu vice-prefeito não ele é um amigo ele é um irmão e a gente toma decisões em conjunto então eu tenho certeza que nós iremos no momento certo conversar e direcionar aquilo que Caxias pode fazer Caxias já elegeu governador senador deputado federal deputado estadual Caxias pode sim continuar elegendo depende de que a gente entenda que é necessário que a gente vote nós, caxiense que a gente valorize o local a cidade de Caxias mas principalmente aquelas pessoas aquelas pessoas que tentam e que lutam para valorizar o seu município eu dizia na eleição passada que eu não precisava em Caxias somente de um deputado eu precisava de um pai porque eu sabia que meu pai nunca iria me trair e assim o Zé Gentil fez no início da sugestão mandou ambulância mandou asfalto mandou cesta básica o Zé Gentil trabalhou como um deputado deve trabalhar aprovando as leis em benefício da nossa população criou o projeto do RG da identidade do grupo sanguíneo na identidade o Zé Gentil em pouco tempo fez muito está faltando é isso os deputados compromissados com a população de Caxias não aqueles deputados que só querem aparecer no ano da eleição vai aparecer dezenas tenha certeza de uma coisa eu prefeito de Caxias irei direcionar os nomes melhores para nos ajudar a administrar para nos ajudar a trazer muito mais saúde muito mais educação mais escolas mais ginásio esporte mais cultura muito mais obras asfalto caçamento eu irei buscar não aquele que beneficie a gente individualmente mas aquele que irá trazer o benefício para você para a população de Caxias o nosso benefício é trabalhar um nome para que possa enaltecer o nosso município mas alinhado sempre como eu disse o nosso vice-prefeito meu irmão Paulinho nós iremos continuar trabalhando discutindo em conjunto aquilo que é melhor para Caxias eu sei que de onde ele estiver se ele estiver assistindo ele vai enxergar isso e vai saber que a gente conversa sempre o dia que eu conversei foi com o Paulinho em São Luís tomando café na quinta-feira passada ele me convidou para um café e lá a gente é alinhado como a gente é sempre com respeito um para o outro a gente trabalhou o conjunto de discutir a saúde de Caxias e após resolver o problema de saúde a gente começar a trabalhar as eleições de 2022 muito bom muito bom e prefeito aqui voltando para Caxias uma das políticas muito positivas que o senhor sempre adotou desde o primeiro mês da sua gestão é o pagamento em dia aliás pagamento não só em dia antecipado isso favorece favorece o comércio favorece o funcionário público favorece a cidade como um todo essa política continuará sendo adotada aqui nesses próximos quatro anos da sua gestão prefeito eu disse que viria para cá para dar notícias boas tá eu já passei por tantas dores já foram tantas lágrimas que eu derramei e que às vezes eu continuo derramando quando eu estou só e sinto saudade do meu irmão que eu tinha que me oferecer para Caxias as notícias boas para que eu possa me sentir revigorado para que eu possa estar mais forte para que eu possa trabalhar mais então hoje é somente notícias boas embora eu saiba que as nossas notícias boas a oposição vai tentar transformar em ruim porque esse é o objetivo dele mas nada nada que Deus coloca a mão o homem destrói nada nada que Deus nos ajuda o homem vai conduzir de forma diferente e aquele que tentar aquele que tentar tenha certeza que isso não será abençoado não porque o que independente de ser a situação ou a oposição nós temos que pensar no que é melhor e Caxias já tem mais de 180 anos de vida pela primeira vez na história de Caxias vai acontecer um fato inusitado procurem saber a história de Caxias e tentem ver se o que a gente fala é verdade ou não e vamos mais além de comparar Caxias a cidade de Caxias eu quero que a gente compare Caxias com 217 municípios do interior do estado do Maranhão do estado do Maranhão e eu quero que a gente compare Caxias com as 5.570 cidades do Brasil e logo a gente comparar a gente começa a ver essa notícia que eu vou dar agora hoje dia 11 11 de maio de 2021 11 de maio de 2021 daqui exatamente a 4 dias nós vamos começar a pagar a folha de pagamento do funcionalismo por municipal injetar dinheiro no comércio de Caxias dia 14 dia 13 agora daqui a 4 dias hoje é dia 11 daqui é dia 15 e aí você pode dizer mas prefeito isso você já fez só tem que acompanhado de uma boa refeição vem uma grande sobremesa acompanhado de uma grande notícia vem uma sobremesa melhor ainda finalizou o pagamento dos funcionários que a gente bota por dia para evitar aglomeração no dia que finalizar o último dia deve ser quinta sexta-feira da semana eu começo de imediato já pagar o décimo terceiro salário de todos os funcionários do município de Caxias que notícia fantástica de todos os funcionários públicos vamos pagar o décimo terceiro procure saber qual a única cidade no Brasil que antecipa o salário de maio e paga o salário décimo terceiro em maio os dois juntos não é só um você pode encontrar um que antecipa que eu ainda não encontrei e pode encontrar um que paga décimo terceiro que eu ainda não encontrei eu quero ver os dois juntos pagando os dois salários juntos eu pedi por tudo ao gosto eu quando pedi meu irmão meu irmão sempre pagou sempre pagou o décimo terceiro no dia 10 de junho e eu pedi a ele meu irmão não me desampara eu perdi essa grande força esse grande pilar da minha vida que era você me mostre que você está num bom lugar peça a Deus que me conduza que mesmo na sua ausência que eu possa encontrar formas e meios de pagar o décimo terceiro na quinta-feira eu recebi uma mensagem uma mensagem no meu celular e essa mensagem me dizia nessa mensagem que eu teria condições de que na segunda-feira a luz ia aparecer pra mim e eu daria essa notícia e ontem realmente a luz apareceu e eu tenho certeza que onde meu irmão estiver ele está feliz pela notícia que eu estou dando porque foi ele que me fez dessa notícia pela primeira vez na história de Caxias o décimo terceiro vai estar sendo pago agora junto com o salário do mês antecipado muito mais ainda então tenho certeza que pra população de Caxias tenho certeza que pro funcionalismo público municipal pros comerciantes pra todo o conjunto da cidade mais um motivo pra gente ter orgulho do nosso município vamos tornar isso público pra que todo gestor público municipal pra que os prefeitos possam entender que a gente precisa manter os salários dos nossos profissionais dos nossos funcionários em dia acima de tudo com respeito antecipando então pagar antecipado e pagar o salário do décimo terceiro antecipado isso é um motivo de orgulho pro município de Caxias agora mais do que nunca vamos conclamar aos prefeitos do estado do Maranhão que possam fazer conosco ou que possam vir em Caxias entender como a gente faz isso porque o que a gente faz hoje em Caxias um dia nós vamos fazer no Maranhão valorizando todos os funcionários essa é uma grande notícia que deixei pra hoje aqui na televisão a partir de agora eu tenho certeza que o funcionalismo público e os comerciantes começam a se programar pra receber esses que serão quase ao gosto serão mais de 40 milhões de reais colocados neste mês de maio entre a folha dos funcionários e a primeira parcela do 10 terceiro e pra junho como eu disse nós estaremos colocando mais um recurso de grande que eu ainda não sei o tamanho porque depende das quantidades de pessoas inscritas que é pra todos os artistas locais será mais dinheiro investido colocado na população que precisa e vamos também colocar merenda muito mais merenda vamos fazer o cartão da minha casa melhor é mais recurso mostra que eu sempre priorizei a vida da população caxiense e aí aonde vem que a nossa administração é transparente nasci e moro na casa em que eu nasci na Vistância do Mundo a minha prioridade é a sua alegria não existe gestor público feliz não existe homem de bom coração feliz se não encontrar a sua população feliz então a minha felicidade existe a partir do momento que eu vejo um sorriso seu a cada sorriso é um motivo para acreditar que eu estou no caminho certo e que eu preciso procurar muito mais coisas para alegar a população de Caxias uma grande notícia não só para Caxias mas para o Maranhão como um todo prefeito o nome disso aí é gestão eficiente um momento de pandemia que todo mundo está passando dificuldades os governos todo mundo reclamando o senhor injetar uma cifra grandiosa dessa no município no comércio de quase entre 30 e 40 milhões como o senhor bem colocou aqui quase 40 milhões eu errei aqui quase 40 milhões é uma coisa esplendorosa você é gestão eficiente o nome disso e você que é comerciante bora cuidar das promoções vai entrar dinheiro no comércio para você agora vender à vontade aproveitar esse momento bom que o prefeito está colocando na economia local injetando muito dinheiro e em junho já vem mais com o projeto dos artistas mais dinheiro para os artistas nesse momento de pandemia é gestão eficiente prefeito é a única palavra que eu tenho que dizer isso aqui já fica os comerciantes preparados que a partir de sexta-feira começando com os aposentados até o último dia do mês todo dia terá terá salário em contas que seja do salário antecipado ou que seja do 13º antecipado e no mês de junho a bonificação além do salário ainda tem a bonificação para os artistas e logo em seguida minha casa é melhor que o município vai colocar muito mais cartão aí pro pessoal isso mostra isso mostra que a gente está trabalhando num todo e tudo aquilo que eu passei esses 30 dias cuidando tentando cuidar do meu irmão eu estava pensando com ele o que eu podia fazer para enaltecer e ele tem me ajudado através das suas orações ele me ajudou muito dessa notícia espero que vocês continuam orando por nós para conduzir o município de Caxias porque eu sou apenas um servo utilizado por Deus para conduzir o município de Caxias amém prefeito parabéns aí que bela iniciativa essa daí prefeito o senhor falou aqui do seu irmão a gente já falou do seu pai também e eu sei que sua família está fazendo uma homenagem prestando uma homenagem aqui nesse mês das mães que é um mês que seu pai sempre fez há muitos anos eu era menino e ele já fazia que é a nossa tradicional festa das mães do deputado Zagentil e esse ano homenageando o Talmir Rosa seu irmão conte pra gente aí prefeito como é que vai se dar nesse momento de pandemia não dá pra fazer aquela aglomeração aquele monte de gente na praça infelizmente como é que você vai fazer inclusive já está rodando o comercial aqui na TV como é que vai ser esse ano a festa das mães sem o nosso querido deputado Zagentil e sem o nosso irmão nosso querido amigo Talmir Rosa é bem verdade Augusto que nessa hora a gente aproveita o uso da tecnologia para que você que a mãe você que está me assistindo possa ser beneficiada se meu pai estivesse vivo meu pai nunca esqueceu das mães de Caxias não esqueceria novamente meu pai dormia e acordava pensando na festa das mães meu pai dizia que podia passar tudo em branco a data do seu aniversário mas a data das mães não meu pai sempre me ensinou ele fez isso um compromisso com a mãe dele quando estava doente portadora de câncer e ele disse que faria isso enquanto vida tivesse e assim fez e o que é bom uma boa chama ele não pode deixar se apagar tá então quando meu pai faleceu meu irmão foi e disse vamos tomar a frente vamos fazer infelizmente Deus levou o meu irmão antes da festa das mães e agora eu tenho esse compromisso novamente enalteço o nome da minha filha Amanda Gentil que tem tomado a frente de tudo isso e tem vindo pra cá pra tomar essa frente e fazer a festa das mães contando com a tecnologia nós criamos uma forma de fazer com que essa festa das mães chegue a qualquer lugar do município de Caxias zona urbana e zona rural pra isso e ainda tem um detalhe muitas das vezes o evento acontecia mais com a sede porque a zona rural mais distante não tinha como vir agora você nós lançamos um site específico pra essa festa que é sejagentil.com.br www.sejagentil.com.br nesse site você faz um cadastro só um cadastro claro que pra fazer cadastro tem que ser mulher tem que ser mãe a festa das mães não adianta o homem querer se inscrever que não não se o homem for contemplado se ele estiver contemplado a gente não entrega se for homem não entrega a festa das mães nós vamos fazer a dos pais mas essa é a festa das mães e eu vou valorizar tá aí o cupom que a gente distribuía nos bairros o cupom agora é na internet pode ser feito pelo celular pode ser feito pelo tablet pode ser feito pelo computador em qualquer rede social pode ser feito isso é importante porque você que é mãe vai fazer a sua inscrição e aqui no dia 23 nós vamos dizer o horário específico nós vamos vir pra cá pra fazer essa transmissão ao vivo pelo sistema que a gente pediu essa parceria através do rádio da televisão do facebook instagram todo mundo onde você estiver você vai poder acompanhar o seu o sorteio e ver se você foi gratificada com esse presente ou não e não se preocupa pensando em evitar aglomeração nós vamos levar o presente na sua casa no momento que você for contemplado com o cpf tem o endereço da pessoa e nós vamos pegar aqui a Amanda comigo nós iremos na sua casa pode ser zona urbana e pode ser zona rural não precisa a pessoa se preocupar em vir não precisa se preocupar se alguma quiser vir aqui evitando aglomeração pode vir e vai receber se vir sozinha vai receber se é uma televisão se é uma geladeira se é uma máquina se é um fogão vai receber mas tenha certeza que nós vamos entregar na sua casa e nós vamos fazer diferente Augusto eu vou fazer questão de filmar não pra expor ou não pra me promover mas pra mostrar que não foi mentira o sorteio que a pessoa que foi contemplada independente de onde mora vai estar recebendo se for lá na Caixara lá na Caixara que é o segundo distrito de Caxias próximo a Coelho Neto que é um dos interiores da zona rural mais distante do centro de Caxias nós vamos distribuir mas se for aqui no Baú se for na região do Nazaré do Bruno se for na região do Buriti Corrente em todos os três distritos nós vamos sortear são dezenas de prêmios que aqui na sua comodidade em casa você vai estar cômodo em casa assistindo o sorteio e todas as pessoas que forem sorteadas nós iremos entregar pra isso é necessário que você peça um filho seu um sobrinho seu alguém conhecido se você não tiver essa condição de entrar no site e fazer a sua inscrição peça alguém que através da sua inscrição faça o sorteio é feito pelo CPF então precisa botar o nome da pessoa e o CPF e o endereço o número do CPF é que lá sorteado automaticamente já vai abrir o nome da pessoa o prêmio e o endereço da pessoa pra que você tenha certeza e amanhã você vem dizer eu fui sorteado eu recebi o produto e tá aqui e eu farei questão Augusto eu irei entregar eu irei entregar Jonas Filho cada presente que for sorteado para poder mostrar a população que o Zé Gentil ainda continua vivo o corpo não tá aqui mas a alma a intenção de ajudar a boa conduta e a educação que ele sempre me deu vai estar presente na minha vida como um bom direcionamento e eu enquanto vida também tiver e Deus me permitir ter condições de fazer essa festa todos os anos nós vamos estar nesse novo modelo de festa ou se possível encerrando a pandemia voltando a nossa praça do Pantéon então são grandes notícias para a população e a partir desse momento a partir desse momento aqui já tá aberto aqui o site já tá funcionando já tá lá o site já tá funcionando você já pode fazer as inscrições e no final nós vamos dizer quantas mães inscritas tiveram e vamos começar o sorteio dia 23 pela televisão pelo rádio pelo Facebook pelo Instagram por todas as redes sociais e pelo canal de transmissão aqui do Sistema Guarnaré quero aqui também dizer que o dia será 23 por que dia 23? hoje nós escolhemos porque é o tempo que dá pra escrever é um domingo né e quero dizer que nunca é tarde pra se dizer feliz dia das mães que o ano tem 365 dias que escolher é um único dia para parabenizar as mães é muito pouco diante do valor imensurável que tem todas as mães nós devíamos ter no mínimo como um bom filho acordar e agradecer a Deus a mãe que a gente tem a gente agradece com uma palavra de amor de carinho com um beijo no rosto a gente vai entregar prêmios mas não existe prêmio maior e melhor do que o amor de um filho para com sua mãe não existe momento mais deslumbrante e mais eternizado do que você abraçá-lo mesmo nesse momento de pandemia você pode abraçá-lo de várias formas inclusive como eu tenho feito com a minha o beijo e dizendo de distante mãe eu te amo sem a senhora a vida não tem sentido mãe é pela senhora que eu continuo firme e erguendo mantendo meu compromisso com a população de Caxias e é pela senhora que eu vou continuar lutando pelo meu município e tornando o município de Caxias um dos melhores municípios para se viver no estado do Maranhão que Deus possa abençoar feliz dia das mães a todas as mães de Caxias do Brasil como um todo especialmente do Maranhão que a gente pode continuar firme com o mesmo propósito e que o presente melhor que é um abraço de um filho de vocês possa ser eternizado no coração de cada um prefeito a gente chega ao final do nosso programa queria agradecer muito a sua presença aqui e coloca aqui o espaço da TV Guanaré da Rádio Guanaré do sistema Guanaré como um todo sempre aberto aqui para sempre que você quiser colocar trazer mais notícias fantásticas como o senhor trouxe tantas hoje para a gente aqui queria dizer para o senhor que nesse momento tão difícil que sua família tem passado sobretudo você com uma responsabilidade talvez ainda muito maior que é gerir essa cidade nos representar que a sua dor é uma dor de todos nós caxienses que o respeito a admiração que o povo de Caxias tem por você ele é grande e eu tenho percebido isso a cada dia sobretudo nesses últimos dias o quanto o povo de Caxias ama não só o Fábio Gentil mas ama toda a família Gentil que tem dedicado há mais de 100 anos que eu tenho lembranças aqui seu avô quando foi prefeito dessa cidade dedica sua família inteira dedicou as suas vidas para cuidar da gente nós enquanto Caxienses e a gente fica muito agradecido nesse comprometimento nessa conduta séria que o senhor nos leva aqui o nome da nossa cidade além fronteiras Caxias hoje graças a Deus voltou a um patamar que ela já teve no passado e hoje é bem vista onde a gente anda a gente recebe elogios pela nossa cidade isso é fruto da sua gestão seu trabalho sério como prefeito como ser humano e como um Caxienses como o senhor sempre diz apaixonado por nossa cidade eu lhe agradeço muito por esse comprometimento leve os nossos abraços a dona Rosário e a toda a sua família deixo aqui para o senhor agora aberto aqui para fazer as suas considerações Augusto eu que agradeço a população de Caxias como um todo mas eu agradeço especialmente a vocês que fazem o sistema guardanário de comunicação a todos vocês que são comunicadores que estão nesse contato direto com o povo e corre o risco também dessa contaminação desse vírus que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês porque vocês levam a informação e nós que somos telespectadores acreditamos muito em vocês quando vocês propagam a notícia de forma verdadeira nós acreditamos naquilo que vocês propagam então que Deus possa sempre estar abençoando e conduzindo para que vocês possam propor através dessa notícia aquilo que é melhor para a cidade e quando das críticas que sejam construtivas que deixem a mágoa de lado mas acima de tudo que o governo do estado também possa entender que a gente pede por cada um de vocês pedindo a vacina para vocês que são comunicadores de imediato como já interferiu já interviu e pediu ao governo do estado mas também quero me direcionar a você como telespectador e do outro lado que tem sido o motivo de eu estar aqui que tem sido o motivo de eu me erguer de ir para a luta e como eu disse agora estou muito mais forte porque eu sou três em um só meu pai meu irmão e eu lutando pela cidade de Caxias irei todos os dias acordar cedo e ir para a batalha para a luta para oferecer o que nós temos de melhor mas acima de tudo que Deus possa abençoar a todos nós eliminando com essa pandemia e trazendo para nós resgatando a nossa alegria de ser Caxienses a nossa alegria de exemplo de vida e que os gestores públicos municipais possam ter no exemplo de Caxias o exemplo para administrar sua cidade com transparência porque eu sou daquele em que eu digo que eu não aceito gestor público usar do benefício do povo para si próprio para sua família é necessário que a gente pense na população e trabalhe como um todo que você que teve o prazer de me dar esse voto de confiança continue afirmando que o orgulho sempre irá existir de ter votado em mim porque eu irei me dedicar todos os dias para conduzir a cidade muito obrigado pelo espaço aqui dado pelo sistema governador de comunicação que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade muito bem com essa bela mensagem do prefeito a gente se despede convidando você para um novo encontro amanhã a partir das 12h50 aqui pela rede Guanaré de comunicação a todos uma ótima tarde e até lá tchau tchau Tchau